assiste agora mais um filme brasileiro e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eles são, às vezes, expéditivos em seus julgamentos, mas, em revanche, eles fazem circular, como o sangue do corpo de um homem, um movimento, eles são o perpétuo e, novamente, biológico, entre os criadores e o público, e é incrível. A primeira cena, a cena sobre os dedos, eu achei isso laboral, muito bom, muito bom. Mas o que aprendemos ao cinema, além do ego dos atores? Não, mas é sobre o filme que é feito pela forma como você escreveu o livro. Também. E esta é a primeira edição do filme que nós também vamos ver todos juntos pela primeira vez. A gente vai dar um dos atores para ver os atores. Porque você vai no lado, eles vão ver os atores. Você não vai ver os atores. Não é o filme que é no cinema. Eu sou jubilado pela primeira à a última imagem. Com os atores, com os atores. Não. Não, mas é o dia. Para você, é a bagagem que você toma os atores. É o que? Montenegro. Feliz! Com os motivos noninete pelo Daha 뭐야... Botas, com as mentalidades. M killas 보는 pessoas. Michel aussi a aimé. Mais il ne faut pas se cacher que le film est très, disons, dans une tendance très, très conservatrice de l'Amérique d'aujourd'hui. Oui, c'est ce qui a plu. To see the film for the first time together with you. Thank you very much. Have a good screening. Thank you very much. C'est une jeune fille qui va être terrorisée pendant toute une soirée de babysitting par un type au téléphone dont on sait qu'il a déjà commis d'autres crimes. C'est un remake de 70. Alors le problème, c'est que déjà le premier coup de fil du psychopathe arrive au bout de 45 minutes. Le film en fait 85. Donc on s'ennuie un petit peu quand même beaucoup. Ce qui fait que la musique vient au secours du cinéateur. Donc chaque fois qu'elle ouvre un placard ou un frigidaire, on entend... Elle le referme, mais toujours pas de coup de fil. I read reviews because these are the work of people who feel about movies the way that I do. They like to see them, they like to think about them, they like to talk about them. They love them. And in a sense, reading good reviews, by which I don't mean favorable reviews, but I mean well thought out reviews, allows me to engage in a dialogue with people who share my same passion. And when I was young, trying to learn about movies, it was the good critics who wrote during that period, with whom I had a very rewarding dialogue. I learned cinema through the critics, because I never did a school, never been an assistant. So when I was like 20, you know, I read the critics and say, okay, this film is good, why? You know, in a way it was my school, and you know, this cahier du cinéma and everything, it's like big tradition in France. Godard, Truffaut, Romer, some guys who wrote in the cahier du cinéma, and who, in a certain way, theorized on what should be a nouvelle vague, and to make a nouvelle vague happen. You know, I'm from a generation that thinks that criticism can help to think about the cinema, not only the present, made by the filmmakers who are working there, but they can even announce a future movement. And I think that a critical criticism is essential for a important cinema. I think it's essential. And vice versa, you know, it's not just the cinema that produces a good criticism, it's the good criticism that produces a good cinema. Sem dúvida nenhuma, o cinema americano melhorou muito com a Pauline Cael, na grande década de 70, entende? Eu acho que ela fez a carreira dos Corseses, eu acho que ela ajudou a fazer a carreira do San Pekinparro, eu acho que ela ajudou a fazer a carreira de muita gente boa. Eu, 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 por que que a crítica de teatro na Inglaterra é a melhor do mundo? Porque eles têm o melhor teatro do mundo. É impossível uma coisa ser dissociada da outra. A crítica é quem, paradoxalmente, pode ser, eu não sei, pra mim, é quem legitima meu trabalho. Porque como eu não faço acordos com a economia do cinema, que quer nos colocar limites da nossa criação, sugerir roteiros finais e tal, eu não faço esses acordos, Eu acabo sempre lançando um filme com muito pouco dinheiro, fazendo um filme de maneira modesta, com lançamento pequeno. Então, quem acaba legitimando o invasor foi lançado absolutamente pela imprensa. A gente não tem um, a gente lançou com 80 mil reais, preço de cópia trailer. E de um tijolinho na Folha de São Paulo e no Globo. Eu acho que conseguir estabelecer uma relação saudável com a crítica é a coisa mais importante pra poder administrar o filme como um filho que cresceu e que ele não pertence mais a você. Quer dizer, o que que tá sendo criticado é o seu filho. Dói ver um filho sendo criticado? Dói. Mas você tem que saber que é ele que tá sendo criticado, que não é você. Eu não reajo como um pai em relação a um filme. Até porque eu acho que eu talvez seja o cara mais crítico em relação àquilo que eu fiz, sabe? Eu sou muito crítico, convivo mal com aquilo que eu fiz e com os erros que eu sei que eu fiz, sabe? Tento avançar, eu já me torturo sozinho, não preciso de ninguém de fora pra fazer isso. Eu espero que as pessoas não gostem do meu filme, porque eu não goste. Porque eu sei, eu sou consciente de todos os defeitos no filme. E então, o que me faz gostar do meu filme é quando eu posso ter uma conversa com as pessoas que têm visto e não conhecem nada sobre isso e respondem a isso. E então, de repente, é como estar em paz com o seu trabalho novamente. Então, é muito importante, mas em uma forma muito positiva. Porque cada vez que eu vejo ou leo algo sobre isso, é um passo novo para me reconciliar com o meu trabalho. E aí, eu sei que você está fazendo isso. O que você fez com o filme, que você não tinha dinheiro, que você tentou fazer isso e não tem muito tempo, e quando a pessoa notícia, e... é só... Eu sei, eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu não tenho dinheiro, eu tentei para resolver isso. Existe um lado muito egoísta da atividade crítica, que é essa coisa de voyere, de julgar, mas existe um lado que me interessa, o lado que eu acho mais legal é o de dividir, é o de dividir o seu prazer. Você está, você tem uma paixão e você quer dividir ela com outras pessoas. É chamar o filme para dançar, acho que isso é a melhor coisa que o crítico pode fazer sempre, é pegar e aceitar o filme que está ali e tentar dançar com ele de alguma forma, seja gostando, seja não gostando, mas não rejeitá-lo de primeira. O Sérgio Dene fala, o crítico é um passador, o Le Passer, ele passa, se ele não tiver o que passar não existe, e o que ele passa é o amor, necessariamente. Eu quero que no fundo, no fundo, é a grande crítica, né, porque ela não só estimula o espectador, ela não só, ela prepara o espectador para poder entender, compreender, embarcar, viajar no filme, mas às vezes ela até esclarece o próprio diretor, o próprio realizador. No fundo, o filme é a cobrança saudável, a cobrança generosa. Generosa no sentido não de ser legal como realizador, esse generoso não tem nada a ver com isso, generoso com a vida, de você se entregar a uma experiência que você está vivendo, então é generoso em termos da sua abertura para aquilo que você está vivendo. Quando a pessoa viaja, até coisas negativas eu gosto, quando tem algum raciocínio de inteligência, sabe, algum raciocínio, alguma colocação, sempre é bom, às vezes se agride na hora, porque o cara pôs o dedo numa ferida que você não quer ver, mas depois você retrabalha aquilo, não cria rancor. Por exemplo, teve um cara do The Guardian que fez uma associação daquela primeira galinha que sai correndo com o Buscapé, que é o personagem central do filme, falou, aquela primeira sequência do filme é um resumo de tudo que vai acontecer depois, porque aquilo é história. Chaves desse tipo que são agora, para mim, parecem óbvias, mas que eu não tinha entendido. Eu me lembro que, como foi importante, para entender os meus filmes, ouvir, por exemplo, ler, ter lido um levantamento sobre a minha obra feita pelo João Carlos Rodrigues, por exemplo. E conheci os meus filmes desde a época do Corrindo e Embulso do Amor. E ele que definiu, a tua obra é muito curiosa, eu não sei, eu nunca tinha percebido isso, você sempre alterna um filme feminino com um filme masculino. Um filme feminino, uma... E isso virou uma coisa mais constante. Essa visão externa que me clareia um pouco também, muito, as influências não percebidas, não consentidas, a gente chama, não é? E o Estado de São Paulo fez um caderno, quando o filme foi lançado em São Paulo, e dentro desse caderno tinham cinco críticas, né, de cinco críticos diferentes. E tinham quatro críticas, vamos dizer, favoráveis, e tinha, do outro lado, o Merten, que falava, entre outras coisas, uma coisa interessantíssima. Disse assim, né, os diretores brigam com a câmera o tempo todo. E talvez a gente brigar com a câmera tenha gerado o filme, né? Talvez ele tenha interpretado como brigar, a gente tenha interpretado como brincar, mas talvez a gente, ao brincar, tenha brigado também. Então, das cinco críticas, a única coisa que eu me lembro é a crítica do Merten. As críticas não, vamos dizer, favoráveis ao filme, me ensinaram muito mais do que as críticas favoráveis. Um do Aspirin, o que eu achei mais maravilhoso, assim, foi assim, no dia que o filme passou, né, para a crítica, no outro dia saiu uma matéria na Screen International. Foi a primeira crítica do filme. E assim, ele falava três ou quatro coisas do filme que não estavam no filme. Nada estava no filme. Mas eram coisas que a gente tinha pensado, como aquele sertão siberiano vai bater para aquele alemão como se fosse a Alemanha no inverno. E a Alemanha no inverno é que nem o sertão do Brasil, na seca, só muda a temperatura, mas assim, não tem uma folha verde. E aquela coisa branca da neve. Então, isso a gente tinha pensado. Mas isso a gente não colocou no filme. Às vezes, há um crítico que me diz coisas inteligentes que te ajudam, né? Te obriga a reflexionar e diz, ok, porque tem a razão, né? Porque, bueno, tem a razão para ele, porque a mim, a lo mejor, me interessa seguir equivocando-me, né? Veja o que é a grande crítica. Essa menina, Silvana Arantes, da Folha, eu mostrei, a primeira matéria que saiu, eu mostrei o vídeo para ela. E ela viu o filme quase no final, estava que nem escofando. Daí ela veio, adorou e falou o seguinte, mas só uma coisa que eu não gostei. Era uma cena que o síndico gay falava da mãe dele. E que a pergunta é essencial, e tua mãe? E ela falou, isso é preconceituoso, porque ele é gay, você pergunta da mãe. Eu adoro a minha mãe, então. Eu falei, essa foi a melhor crítica que você me fez, a melhor elogio, fui e tirei. Eu acho que é isso que é bonito. Então, a crítica às vezes me dá isso, entendeu? Ela podia ter dito depois no jornal, eu falei, pô, não aprendi, ela tem razão. Maravilhoso. Maravilhoso. A CIDADE NO BRASIL 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 Fará você viver as suas emoções mais profundas Levando a analisar de uma maneira bestiana Eu digo, eu não quero ver esse filme Eu não vou ver esse filme Eu não estou a fim de ver esse filme hoje Eu vou ver outro filme Porque esse filme aqui está complicado Então, quando as pessoas fazem essas análises De... 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 De rato de cinema, né? Eu acho que esse papo é bom por botequinho Até no botequinho É chato O filme toma um chope É, deslinchar do filme Eu gosto que eu acho que o filme Eu estou preparado Que o filme vai ao público O que eu estou esperando É a minha reação do público Essa coisa da abstração Na hora que o teu filme é atacado É uma coisa muito importante Até pra você se preservar Eu acho que você não pode acreditar Nem quando falam bem E nem quando falam mal Eu acho que o que está sendo comentado é o filme. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso para você não enlouquecer. Eu sempre tenho que interpretar o crítico porque às vezes é coming from a point of view, a certain point of view. Às vezes é um ponto de vista, a variety, por exemplo. Às vezes é um ponto de vista que não é necessário, se não é entendido, é ainda valid, mas não é necessário algo que eu posso ouvir tão sério porque porque se eles não entendem, se eles não estão into o que é o filme, não há nada que eu posso fazer sobre isso. E isso acontece, não muito, infelizmente, mas isso acontece. O trabalho da crítica passa por uma subjetividade maior do que a gente gostaria, maior do que pode confessar, e passa por uma geografia política afetiva de relações com outros críticos. E também a gente custa admitir, mas isso existe. Cada crítico se posiciona muito também em relação ao outro. A crítica é marcada muito pela nossa subjetividade e pelo confronto a essa subjetividade com uma opinião alheia, e com os críticos que você respeita e com os críticos que você despreza. Não tem um equilíbrio. Eu me lembro, eu não vou ler o crítico em todo, você sabe, no filme, e Peter falou e disse, eu já lilo da New York Times, você tem que ouvir. Eu não quero ouvir. Ele disse, você tem que ouvir. É incrível. E eu falei, ok, então ele me lê da New York Times e foi incrível. Foi uma ótima review e eles conseguem tudo que estamos tentando fazer. Então, eu saímos de cama e fui e fui e fui e fui e fui e fui e olhei e olhei e olhei e olhei e olhei e olhei e não foi tão bom. E o resto do dia eu pensava sobre o L.A. Times. Então, não parece legal. Você passa mais tempo pensando sobre o ruim do que o ruim. E, de repente, o ruim fica dentro de sua psique. Eu não posso dizer que eu não vi uma boa revisão não de este filme nem de Chronicle, em fato. E apenas do New York Post. que eu mantivei, em fato. Então, eu não tenho frustrante... Negativo. Oh, ótimo. Fantástico. Negativo. Foi tão engraçado. Eu mantivei. Eu queria fazer uma grande billbada. Porque porque o cara obviamente, você conhece o New York Post. Eu sou pro-Israel que eles queriam matar antes de ver o filme. Mas como o New York Post pode matar um filme? Porque o público não vai ver. Então, não importa. foi um artigo muito engraçado. de verão. Até o fim do filme, meus pais estão dormindo. No início do filme, meu pai está dormindo. Então, ele diz, no início do filme, o pai está dormindo. No fim do filme, no fim do filme. você tem muito tempo para dormir. É tão maravilhoso. E às vezes é muito divertido. Se há uma consistência com um escritor e eles sempre odiam seus filmes, você espera, você espera, você diz, você diz, eu diz, eu diz, eu diz, eu diz, eu diz, eu diz, e é bom. Eu me, é muito divertido. E há alguns muito engraçados. Os meus favoritos. Como Rex Reed. Oh, meu Deus. Ele escreveu o louco. Você conhece Rex Reed? Eu, stehen-lāsed. Eles colocam rosto já. Depois de酒. não é Peggy Lee e Junior Miss. estão, então, nós temos muito muito humor. Você também consegue ver que as pessoas ocultam com seus previdos e suas próprias ideias. Isso que as fucka o mais doMK. O Semprepreiver ullej without even agradecendo, eu tenho queпрimpe que a mình � Exceria, acho. O que eu sinto é que é um tipo de crítico, que é um crítico ideológico. Ele sabe que é um publicitário que fez, ele sabe que o filme está grande, então, assim, a princípio não pode funcionar. E a sensação lendo essas matérias é que o cara realmente não viu o filme. Ele tinha ideia do que deveria ser um filme de Cidade de Deus, vai assistir, não bate com o filme que estava na cabeça dele, e aí ele escreve tudo o que faltou no meu filme, para que o meu filme chegasse a ser o filme deles. Porque a crítica normalmente vê o que poderia ser em uma película, e isso não serve para nada, normalmente, porque é como uma mulher que a gente diz, mas você poderia ter ojo celeste. Então, o que você vai fazer, ou, às vezes, quando você lê críticas, você diz que poderia ser uma comédia brilhante, do estilo Billy Wilder, mas não é. Eu sei. Então, como o que poderia ser uma coisa não me interessa, mas o que é e suas consequências, então, não é algo que vai aprender muito a crítica. A parte das críticas dizem que, ok, esse cara é bom, mas eu posso entender, sabe, esse cara. Sempre é o mesmo, sabe? Porque ele é inteligente, mas não tanto. E o filme é engraçado, mas não tanto. E o que é com esse cara, sabe? Porque não façam essas coisas estranhas, sabe? Não façam esses tipos de filmes meio engraçados, meio engraçados. ou, you know, and it's too violent or it's too commercial. In Spain, they always want to put you in a box, you know? You are this guy and you have to make these kind of movies. Eu estava conversando com o diretor, o Lohan Conté, e ele falando que ele fez dois filmes, que o assunto é trabalho. E ele fez um filme agora que não tem nada a ver com trabalho, que os críticos chegaram e fizeram. Mas você fez três filmes sobre trabalho, porque você está falando sobre outra coisa agora. But a lot of the critics, I feel, do not truly enjoy what they do, because if they have enjoyed what they do, they wouldn't do that, you know? They would get out of themselves a little more. Music and dramatic critics must be authorities in their fields. They report from first-hand observation, and to hold reader confidence, they must be truthful in the information they give the public, and they must be fair to artists and performers. Um, there's this one guy in the New York Times. He wrote, um, he's writing a little thing about the film, and he wrote, Zahedi, comma, an unattractive creature who resembles a human bug, comma, and then he just said something about what I'd say or do in the movie. And it was in the New York Times, which is like the biggest paper in America, and everybody read it. And I remember I was just really, I was really depressed for about two hours. It was right before a screening, and I just was really depressed. I think he really must have been bothered by the movie. But, um, it was just, uh, obviously he was, because it was like a completely unnecessary kind of thing to say. I think it was François Truffaut who said there were two ways for a critic to see the film. It's to say, this film is ruined. Ha, 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 ha. Or, if this film is ruined, well, that's a catastrophe. It was, of course, a catastrophe. There was a big fight in France. I know you followed that. About the critics. Two or three years ago. The fight was that some critics started saying very aggressive things. And so there was a meeting with the director, saying, take positions. And so they asked my position, say, don't take positions. But I follow the whole thing. Fudana said it's a love and hate relationship. There was a controversy that was written by Patrice Lecomte a few years ago. And I remember that I was... Pascal Laplume avait fait une sorte de table ronde, comme ça. Et il était là, puis il y avait quatre, cinq critiques. On discutait avec lui de ses reproches. Et je me souviens, je lui dis, mais c'est vrai que tous les films, tous vos films n'ont pas été bien accueillis par la critique. C'est vrai. Mais par exemple, il y en a un qui avait été très bien. C'est Ridicule. Et Ridicule, je dis, moi, je me souviens personnellement, j'avais fait deux pages dans Télérama pour dire à quel point c'était bien. Alors il me regarde et il me fait, oui, c'est vrai. Ridicule a eu neuf bonnes critiques sur dix. Mais j'ai oublié toutes les bonnes et je ne me souviens que de la mauvaise. Et c'est normal, c'est humain, c'est logique. Mais comment voulez-vous avoir à parler avec des gens comme ça ? Ils ne se souviennent que ce qu'on dit d'eux de mal. Jamais ils ne se souviennent des qualités qu'on dit d'eux. Ils ne se souviennent que du mal. C'est quelques réalisateurs blessés par des articles négatifs qui ont poussé un cri, un grand cri, assez, finalement, avec leur cul plus touchant que choquant, un grand cri de cinéaste mal aimé. À veces, ils ne viennent pas à entendre ce qu'ils font. Il y a une sorte de distancie entre le critique et l'auteur. À veces, tu t'advantes à l'époque. À veces, tu vas pour detrás. Le problème c'est que tu ne sais ce que tu fais. Le critique doit t'aider. Tu ne seras un ennemi. Le seul reproche que je puisse faire avec le recul à Patrice Lecomte et aux autres, c'est que c'était presque un débat affectif. Ce n'était pas un débat esthétique, intellectuel, philosophique et encore moins cinéphilique. C'était arrêter de dire du mal de nous. On en souffre. du ressentiment, le chef du re... Au fond, c'est ça. Je connais bien cette génération. C'est mieux de ne pas citer le nom, parce que sinon il y a ça de fofoque, à futrica. Mas eu conheço bem uma geração, a minha geração e um pouco antes da minha, de apaixonados por cinema, que vieram para São Paulo para fazer cinema. É muito difícil, né? Então daí começa, diretor, ninguém consegue. Aí começa o ressentimento. Tem alguns cinco críticos. Dos críticos nossos de São Paulo, dois eu li o roteiro dos primeiros longas que eles queriam fazer e não conseguiram. Então eles ficam assim, uma montanha de ressentimento. Uma montanha de ressentimento. Mas quando eu escrevo uma revista negativa, eu quase nunca ouro do filmmaker. Obrigado a Deus. Não, seria ruim, eu acho, ter too much contact e too much discussion, porque eu não sou uma pessoa que gosta de discutir. Eu gosto de pensar que eu estou escrevendo para os meus leitores e isso é o que eles nos dizem. Nós não estamos escrevendo para o editor, não estamos escrevendo para o filmmaker ou para o producer. Estamos escrevendo para as pessoas que deveriam ser informados se eles querem comprar o filme, se eles querem programar no festival ou se eles querem ver. E isso é o que eu estou tentando pensar quando eu escrevo. acho que quando aparece a crítica negativa, ele vê o reflexo daquilo no papel e nem sempre entende, justamente por ser doloroso, nem sempre o cara entende. E aí fica, você destruiu o meu filme. Não, acho que ele já estava destruído. Não podem, como um crítico fez numa revista de final de semana, quer dizer, a programa do Jornal do Brasil, o cara colocar que o meu filme é o pior da nova safra, que eu sei que não é. Você pode não gostar do filme, mas você não pode fazer esse tipo de acusação que é irresponsável, é fascista, entendeu? E pessoal. Se você é sincero e se você é profissional e que você conhece que você fez de provas que você é capaz de escrever livros, de fazer análises, eu acho que você será respeitado mesmo de pessoas que não gostam de filhos. Claro, eles não gostam, mas pelo menos eles respectam. O que é terrível para um metade em cena, é de ser julgados por pessoas que não fizeram nenhuma provas, que nunca escreveu mais de 20 linhas, que não têm nenhum argument, que dizem que a crítica como ficou convencionada a chamar hoje em dia qualquer coisa escrita sobre cinema, é feita de uma maneira geral muito irresponsavelmente. Primeiro, por jornalistas apressadamente formados como críticos, quer dizer, pessoas que você conhece num festival de cinema fazendo matérias sobre cinema, três edições depois do festival já estão botando estrelinhas, bonequinhos e o diabo. é muito raro encontrar alguém que pense inteligentemente através da palavra escrita no Brasil. Há belíssimas exceções, belíssimas exceções, mas são raras de ser achados. É raro achar um jornalista inteligente. Você viu a demonstração dessa coletiva de imprensa hoje. Um desastre, cara. Eu nunca me senti tão pateticamente na frente de algumas pessoas como hoje, por exemplo. que você me disse sobre a matriz matriz revolution? Can você me tell algo sobre o este ano? Eu me te amo. eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, Eu não entendo isso, certo? Não, não, eu não entendo. Não, não, eu não entendo. Ah, ok, ok, eu não entendo. Ideas, às vezes, come into the mind. E isso me faz louco. Eu não entendo onde eles vêm, eu não entendo onde eles vêm. E eu recentemente falo sobre ideias como fish. E eles são swimming, e uma vez em um tempo, nós catchemos um. E eles popem no consciente e explicam tudo para nós. E é um magico, e nós não estaríamos sem esses, você sabe, esses pequenos ideias. E aí, eu acho que agora, o valor do crítico é diminuído, porque há tantos sites que o público pode escrever, como IMDb e muitos outros sites, onde o público se tornou o crítico. Então, eu sempre queria ler o crítico, quando o filme saiu, e olhar e tentar aprender. Mas agora, em algumas maneiras, eu valio... Ain't It Cool, IMDb e outros sites ainda mais, porque essas não são pessoas profissionais, que estão jadidos por assistir muito muitos filmes. Normalmente, são pessoas que estão escritas, porque estão emocionados negativamente ou positivamente, e são espontâneos. Não é um trabalho. Eu acho que uma vantagem que eu tive nessa carreira de crítico, por essa coisa da internet ser minha única obrigação, é que, no fundo, eu posso decidir não escrever sobre alguns filmes, né? Porque eu acho que, às vezes, de fato, a gente não tem nada de muito interessante a dizer sobre algum filme. E isso não quer dizer que são filmes ruins, não. Às vezes, você tem coisas muito interessantes para dizer sobre um filme ruim, ou que você não gosta. Mas, assim, às vezes, você não tem. Você simplesmente não gostou daquele filme, seja porque você já argumentou contra esses filmes de outra forma, seja porque você sente que, simplesmente, aquele filme não te traz questões suficientes para você nem escrever contra ele. E aí, você ter a obrigação de elaborar um pensamento sobre uma coisa que, no fundo, você não está com vontade de elaborar um pensamento, é, por um lado, um desafio, mas, por outro lado, é uma obrigação que acaba criando essa, acho, uma certa indisposição do crítico, porque eu acho que é complicado mesmo. Seria bom poder rejeitar essa obrigação, às vezes, e dizer, não, sobre esse filme eu não tenho nada para dizer. Te衣 são videotras,처va violated seus ensaios, descont butterflies, governor por crime. Você envia essa líindra pelo científico quatro mistία. Vocês não estão ansiosos para film a política. Mas, assim, começam a ser votos que para film a internet. Então, imaginam pouquinho aqueles outros. O filme, pode,� sem observar uma chance procízo. Chувam essa psicodão fazer o que não tem. O sonho das grandes empresas é transformar todos os jornalistas sem assessores de imprensa. Evidentemente, se for falar isso, vão dizer que não é nada disso. Mas é evidente que você faz parte de um esquema publicitário. Idealmente, na cabeça deles, no planejamento deles, você faz parte do esquema publicitário do lançamento do filme. A primeira vez que eu fui à Veneza, muitos anos atrás, quando eu cheguei no hotel, era a época do fax ainda, eu me registrei no hotel e havia uma pilha de fax lá. Eram entrevistas que eu não havia marcado, mas que as meijos haviam marcado por mim. Entendeu? Porque eu fazia parte do esquema de divulgação deles. Na cabeça deles. Porque eu tinha ido para o festival com o dinheiro do jornal que me pagava absolutamente independente. Mas eles já haviam marcado uma série de entrevistas para mim. E eu simplesmente, uma série de entrevistas que não me interessavam, dessas roundtables que não me interessavam, e eu não fui. Quando eu voltei para o Brasil, eu recebi uma carta da Columbia Pictures dizendo que eu havia, como eu não havia comparecido às entrevistas que eles haviam marcado para mim, a minha revelia, eu havia causado um problema para a Columbia junto à matriz. E que eu, por favor, endereçasse a uma carta, pedindo desculpas, mas uma carta bilíngue, por favor, uma carta escrita em português e em inglês, para que eles encaminhassem essa carta do jornalista faltoso, que não se adequou ao esquema de divulgação do filme deles, e que eles, assim, limpariam a barra dele com a carta minha de desculpas em inglês para a matriz deles. Evidentemente que não fiz isso, né? Hollywood é conservador, é o mais conservador de todas as filmagens. Talvez Bollywood é mais conservador do que Hollywood. Mas os críticos e os editores são mais condicionados pela publicidade que vem desses filmes, e eles estão ajustando seu próprio gosto para aceitar os standards de Hollywood. E você sabe o que eu quero dizer, o tipo de filmagem mainstream que não é só na América, mas também na França, na Itália e em outros países. Hoje há alguns jornalistas em França que publicam longas críticas. Há o Monde, Há o Liberação, Há o Figaro, Há o Inocuptuble, Há o Telerama. Há seis ou sete jornalistas, ou em diante, que publicam reales críticas. O resto, é a promoção. O que é a televisão? O que é a televisão? A televisão? A televisão? É uma caricatura, onde as pessoas baixam o ponto, ou puxam o puxam o pulo, para dizer se eles gostaram de um filme, ou mesmo, eles colocam mais águas. Agora, os pessoas não fazem mais tempo de ler um artigo. Eles olham de uma nota, como à escola, que lemos ao metá-o-se. Eu sou sadder e sadder, eu acho, quando eu leio as notícias. Você pode ler um livro agora em, o que, 10 minutos? As páginas que falavam com filmes e falavam especificamente sobre a qualidade dos filmes agora foram colocadas para todas as peças coloridas, as peças sobre os filmistas, e principalmente os filmes que têm o maior apoio, que tendem a ser produzido americano ou produzido por o maior italiano. Eu acho que isso é uma desculpa e uma desculpa, porque eu não acho que as pessoas são tão estúpidas como os editores de notícias pensam que eles são. Eu realmente não concordo com isso. O meu trabalho é dizer para ele o que eu achei. O meu trabalho é escrever para a revista que está me pagando, para o jornal que está me pagando, para ir lá. E no Rio de Janeiro eu sei que tem isso. Algumas distribuidoras querem saber a posição do bonequinho para saber quantas cópias eles vão lançar o filme. E isso às vezes chega a ser um problema para a gente. Talvez seja um símbolo um pouco mais forte do que a gente gostaria que fosse. Uma coisa muito gráfica, com um efeito muito imediato sobre o leitor. Aquilo acaba... é muito fácil, talvez mais fácil até do que para as estrelinhas, que aquilo assuma um caráter de verdade absoluta. Vira um símbolo grudado no cartaz do filme. De uma forma geral, não tem um caso, um filme foi com boneca ou bonequinha, como tem no Rio de Janeiro no Globo, ou bonequinho dormindo, ou indo em bola levantando, não tem um caso, o filme foi bem. Não é nosso tipo de caso. E a gente lida mal, porque é inadmissível que simplesmente seja resumido todo o trabalho de um diretor, com todo o trabalho de ator, não sei o quê, é um bonequinho, que eu pessoalmente não acho nem ele muito bonito, poderia até ser um pouco melhor, mas que julga a carreira de um filme e que tem esse poder de massacrar e de tirar o público da sala. Eu lembro de um globo da bonequinho, acho que dormindo, ou bonequinho, para um filme que eu gostei muito, que naquele ano eu dei como o melhor filme do ano, que foi O Homem Sem Passado, do Carl Schmack. O Homem Sem Passado foi, numa primeira etapa, a gota d'água, que fez estourar a gente, justamente para reclamar. Para você ter uma ideia, a crítica começou assim no Rio. O menino lá, que eu não vou nem chamar o nome, porque seria até fazer propaganda para ele, mas ele colocou o título do filme em norueguês, que é dar chum, 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 chum para um brasileiro, porque a língua e as palavras são completamente estranhas, e começou a crítica dele dizendo com o título dessa, como você quer que o filme seja compreensível. E aí, e aí, e aí, e aí! Mais, men, me mostre, me mostre! Show me a tua badge, por favor! O que é isso? É um estupro necessário, assim, ter um filme em Cânia é o lugar no mundo onde você pode ter maior visibilidade para o seu filme e é uma faca de dois gumes, entendeu? É uma faca de dois gumes, primeiro porque os jornalistas têm pouquíssimo tempo para fazer alguma reflexão vertical com relação ao trabalho. Ao mesmo tempo, o seu filme é visto para todo mundo, então é também um termômetro para o filme, muito bacana. E é visto para uma plateia muito variada. Hoje eu já dei entrevista para a Suécia, vou dar entrevista para a Hungria, para a Argentina, para o Canadá. Quer dizer, é bacana também esse processo de aprendizagem, porque você vai vendo como é que o filme é lido por diferentes culturas, entendeu? Tem uma coisa legal também, né? Quando você vê um filme, você vai no festival de cinema, que é o grande prazer de um festival grande, de frequentar um festival grande como Cânia, assim, o filme vai estar passando ali pela primeira vez. E meio que você está numa sessão, né, que vira um ritual, assim, vira um... e existe aquele clima geral de que estamos aqui para... Por isso que Cânia é tão perigoso para um filme, né? Para descobrir um filme ou para destruir um filme. Quando você lança a escritório, pessoas estão sendo estampando, e elas se comunham, como pequenas pimentões, que, apenas com pequenas signais, elas nos digam, sabe, seus movimentos de óculos, que dizem dos outros, eu gostei, eu o o que gostei, eu o que a brincar, não, vai escrever bom sobre o filme, a vocês? E eu vejo que há um processo de signabilidade que acontece muito, muito rapidamente, que não seja completamente inocente. Se você quiser ser inocente, precisa de uma plena de cinema palais. Eu e meus colaboradores foram no Cannes Film Festival para o lançamento da L.A. Confidential a primeira publicidade e também a primeira oportunidade para quem está a ver. Variety foi rave e o Hollywood Reporter foi a pan. A crítica não gostou do filme e singou a Russell Crowe em particular como um muito interessante que, claro, na minha mente foi nonsensão e, como se tornou, foi a única revista que a Russell recebeu praticamente o mundo inteiro. Mas, sem dúvida, porque foi o primeiro foi muito assustador para o Russell porque, sabe, ele o tomou de coração. É um filme que está no Sertão Regal. É um filme que pouco importa para os jornalistas se é um primeiro filme ou se não é um primeiro filme. O contexto do filme é muito complicado. Quer dizer, eu acho que é engraçado. Tem algumas matérias que falam mais do release do que do filme. Again, you know, you can't take reviews all that seriously. You're talking about a contingency of being given at Cannes. Variety gives you two hours to write the review of a major film. You're writing as fast as you can and you're asking your unconscious to just come up with whatever it is that you need. O primeiro impacto da crítica foi em Cannes, que eu não esperava nada. Eu esperava que o filme fosse ter um ou duas críticas e acabou tendo crítica de toda a imprensa do mundo. E lá foi uma muito grata surpresa. Então, lendo The Independent, The New York Times, eu entendi mais meu filme. Isso foi sensacional. Essa segunda surpresa foi a reação negativa da crítica brasileira que estava lá. Mas eu li que a Folha de São Paulo publicou que o filme passou batido aqui, que o filme passou desapercebido. Aquela história. A recepção foi pouco calorosa. O que é um total mentira, né? A gente nunca tem dois minutos. É calúnia, né? Aí outra coisa que a gente achou estranho é que, assim, a gente está com cento e tantos pedidos de entrevista. Já tem uma Coreia, Tcheco-Slováquia, Bulgária. E hoje, de manhã, o Merten veio aqui, agora as duas. Eu sou o segundo jornalista brasileiro que nos procurou. Ninguém. Ninguém quer saber, ninguém... Então, eu estava ouvindo críticas sobre o filme interessante, do Le Monde, não sei o que lá. E aí, no finzinho, assim, eu estava quase indo embora, começaram a aparecer alguns brasileiros para me dizer quais eram os problemas do meu filme. o que o meu filme não tinha e deveria ter. às vezes eu me questiono como crítico se eu deveria, por exemplo, estar aqui hoje porque eu estou tendo um contato que é um contato legal com você e com o Walter e eu me pergunto se isso não vai alterar a forma como eu vou... Talvez, porque eu vou ser um ser humano. Em termos finais, escrever o que eu vou escrever. Como saber disso? Porque eu vou ser um ser humano. Agora, como os críticos também são seres humanos, eles também têm sentimentos, eles têm uma opinião. São pessoas que eu não sei como vocês trabalham, mas eu acho que é uma tarefa muito difícil mesmo você escrever, você tentar ficar neutro, você tentar não se envolver quando você, por exemplo, entrevista o ator que fez o filme, o diretor que fez o filme, não se envolver como um ser humano e colocar ali a opinião do que você acha. Mas quem é esse você que não está envolvido? Eu acho que você deve ser capazes de desconectar do que isso. E eu acho que um filme é um ilusão. Um filme, quando ele está terminado, ele está alone. Ele não é uma representação do artista. É uma representação do seu próprio. Ele não é o artista. Se você ver, isso não é Tom Tikva. Eu dirigí-lo, mas Frank fotografou-lo, Matilde cortou-lo, e Cate jogou-lo. Tem tantos contributores para algo que é, claro, levado pela minha maior língua. Mas é só minha língua. E eu acho que nós devemos poder falar com um outro. E você deve ainda poder se sentar e não pensar sobre minha face ou sua simpatia ou antipathy sobre mim quando você relaciona ao próximo filme. Eu acho que é estranho para pensar que isso é um problema. Isso pode ser um problema, em alguns casos. Se você não gosta de alguém ou se você gosta de alguém? Bom, bom. Toda crítica que teve contato com os jogadores em cena, toda crítica que deveria ser abatida como se abatou as vachas no trupeu. E como você faz que você tem amigos cinétistas que você fala sobre o Vasco Lapume? Eu sou um traito. Eu sou um de verdade que eu sou o tipo mesmo de essa espécie de... Então, eu tento que eu sou muito vieux para não ter a importância do cinema. Para não ter a importância para não ter a importância. Eu não tenho a demonstrar. Então, eu sou quase independente porque eu não preciso fazer a prova e que eu tenho uma grande queira. Isso é minha convicção. É que não pode não ter a importância como eu faço. e passar sua vida com os produtores de cinema, com os realizadores, com os distribuidores. É absolutamente impossível porque as coisas seriam falsas. É preciso que você comprenais que, além do masquei a pluma, eu dirijo as páginas culturais de um grande hebdomadero, que é o observador. Então, você imagina os efeitos que teria essa... que teria sobre a minha vida profissional, uma vida social, que renderia as coisas muito complicadas. Eu até faço autocrítica de casos, e acho que também a gente, como crítico, está sujeito a isso, de casos em que eu critiquei filmes e daí eu percebi que eu estava criticando, na verdade, a figura do cineasta. Eu estava criticando a classe social dele, eu estava criticando eu estava criticando a carreira publicitária dele e não o filme em si. E quando eu fiz isso, eu não fui questionado pelos cineastas, não. Mas eu me questionei posteriormente, eu fiz uma certa revisão das minhas críticas e vi que eu fui injusto. Eu conheci tantos diretores, por exemplo, que eu admiro. E que desculpem eles foram. Mas isso leva ao fato que eu gosto de seus filmes menos? porque eles são idiotas. E eu conheci alguns que são geniosos como filmes, mas eles são absolutos idiotas e assholes como pessoas. Mas isso não muda minha atitude contra o filme. Eu moro em Itália e escrevo em Itália, entre outros filmes, e Itália é só que o Brasil. É uma comunidade em que eu conheço cada filme e eles conhecem quem eu sou. Então eles podem me apontar e dizer você escreveu isso. Mas não é um problema de uma amizade pessoal. é muito difícil para nós brasileiros principalmente. Os americanos fazem isso muito bem. Os anglo-saxões fazem isso muito bem. Eles conseguem manter as relações impessoais. Nós somos Gilberto Freire, ou melhor, Sérgio Buarque. Nós somos homens cordiais. No sentido de as relações pessoais acabam contando mais do que a formalidade da função. Eu sou um cineasta, fiz um filme que é ruim, você é um crítico que ainda que gosta de mim, tem que dizer o que você achou não de mim, mas sim do filme. E isso no Brasil embaralha muito. Outro danger para a crítica são os festivais. Porque há enormes festivais que se desenvolvem. O festival de Cannes e o clonismo são extremamente importantes. Então os críticos e os cinéastes são separados. Mas você tem uma fome de festivais muito, muito agradáveis como Maribel Plata, o festival americano, o festival de Redford, o Sundance, coisas como isso. E aí, todo mundo vive em comunidade e simpatiza. Mas, você tem os cinéastes que não são forçados genios do cinema, mas que são incómodamente simpatizados. Eu me lembro que no festival de Gramado, quando a gente começou a fazer cinema lá no início dos anos 80, que a gente não conhecia ninguém, não sabia quem eram as pessoas e não tinha nada a ver com ninguém. A gente tinha um grupo de pessoas, até nem eu muito, mas o Alex e o Dabi, o Giba, o Gerbasi, que ia para o debate em Gramado e era um ódio, porque as pessoas falavam mal do filme. O filme é ruim, não gostei disso, não gostei daquilo, mas assim, era um negócio que estava briga. Porque a gente não tinha compromisso nenhum quando conhecia as pessoas. Agora, depois de um tempo, tu começa a fazer filme, vai no festival, encontra um, encontra o outro, fica amigo, você vai para jantar. E não é fácil, chegar para alguém e dizer, olha, tem uns filmes que eu vejo que eu não sei nem o que dizer para a pessoa, prefiro mentir que não vi. Porque para chegar e dizer, olha, o filme é horrível, o que eu vou dizer? Fica uma situação, assim, e o crítico tem que dizer. eu acabei ficando amigo dos cineastas que eu admirava, quer dizer, assim como esses cineastas provavelmente gostam do que eu escrevo. E os meus inimigos, eu não tenho inimigos, mas os meus inimigos, meus antagonistas são normalmente cineastas que eu não gosto, que eu não admiro. Os cineastas que eu amo, é claro, é muito difícil de se dar em cima. Tem um momento que eu não gostei, antes que eu comecei a ver um filme de cineastas que eu compreendo mais que eu compreendo mais que eu compreendo por um quarto de hora que não é o que eu preferi, eu não coloquei uma máquina de defesa, mas que eu tento de reconhecer o que ele fez antes, eu tento de compreender por que isso não funciona, mas que eu compreendo por que ele queria fazer esse filme. O que eu acho que eu tenho um que eu tenho uma chimia que faz que eu tenho que eu tenho aimes os filmes que eu tenho 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 que o corpo vai sempre dentro do sentido de seu interesse. Então, se você conhece um que você conhece porque você escreveu para ele, porque você tem que você tem com ele, se você faz um filme errado, o que acontece, os desafios do filme vão se transformar em qualidade. Eu devia desjeunir com um que eu tenho que eu tenho que eu tenho meninais e eu que eu tenho que eu tenho um que eu tenho que eu um similao que eu tenho que ne Júnior é um aliado do governo americano, e ele faz a lista de todos os membros do júri, ele os insulta todos, como eles são vendidos, etc. Eles não reconheceram meu genio, e eu disse, ah, quem é esse homem, esse paísão, eu me voltei para o Hotel Excelsior e eu vi meu amigo Glauber, que estava lá, que estava derrotando com uma grande violência contra todo o júri. Talvez a situação mais desagradável seja se chegar para um amigo e ele pergunta, e aí, o que você gostou? Fala, cara, eu não gostei nada do teu filme. E aí, para mim, pouco importa se é falando pessoalmente ou se é escrevendo. Não chegou aonde poderia ter chegado, ou eu acho um exercício bobo, etc. E acontece, e acaba acontecendo, e eu também não tenho muito papa na língua, não. Eu falo porque eu acho que ser amigo é isso. Uma amizade, ela só deve, ela só merece ter esse nome quando ela pode suportar dissensões no meio dela, no meio disso. Eu escolhi de conhecer todo o mundo e de me fazer des ennemis, por meio de um tempo. Glauber Rocha é um exemplo, que é um amigo muito próximo. Eu fiz a preface de Terra M37 na avancada do cinema, a preface do cenário. Ele vinha díner comigo à Paris quando ele estava em exil. Nós jogamos ao Baby Foot, nós vamos ver juntos. E aí, um momento, eu não gostei de ver os filmes. Depois, António das Morfes, eu achei que era uma impasse. E eu disse, no começo, ele começou a acertar meus critiques. Nós usamos de letras. E depois, ele estava furioso, porque eu não gostei do mundo. Quando você conhece alguém, você conhece seu trabalho e você está muito perto da pessoa, eu acho que é melhor não escrever nada. Eu acho que é melhor ser um amigo e falar sobre o filme com o diretor, dizendo o que você gostou ou não gostou. Mas eu acho que vem um ponto de vista que amizade e film crítica não se misturam bem. Isso é por isso que eu deixei de film crítica. Porque durante meus anos, como crítica, eu conheci muitos diretores. E quando o tempo passava, eu não podia escrever mais sobre eles. Eu só queria que eles amizassem como individuais e como artistas. Então, meus críticos, não é que eles se abençam, eles se abençam, eles se abençam, eles se abençam. Se você gostou de me agora, não hesite de me amar o meu próximo filme. Se você gostou. At um certo ponto, o trabalho da arte se abençam do artista. e de repente, o filme está para si mesmo, para si mesmo. E diz, não, eu sou assim. E você tenta de lutar, não, não se torna assim. E o filme diz, não, eu sou assim. Tome ou deixe-se. Isso é o que você fez, mas eu sou assim. Tome ou deixe-se. 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 Tome ou deixe-se.